Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, estão processando a Lady Gaga Lady Gaga está sendo acusada de plágio, e não é com qualquer música não É, Shallow, aquela música que ganhou o Oscar É, aquela música que todo mundo conhece É, aquela música que deve ter o maior número de cover na história do YouTube Na história do Instagram, na história do Facebook Eu não sei porque eu não tenho Facebook, mas É, aquela música que tem uma versão em português, Juntos e Xalalal Tava tudo bem, tava tudo calminho Tinha que acontecer alguma coisa, alguma polêmica pra trazer essa música de volta Fala amigos, eu sou o Márcio Guerra e você está no canal Que Canta o Vlog A matéria foi dada da seguinte forma pelo Morning Show O músico, Steve Ronson, compositor da música Almost Que foi lançada 6 anos antes no Soundcloud Na música dele, existe uma sequência de 3 notas Sol, Lá, Si Na música Shallow também tem Sol, Lá e Si nessa mesma ordem Será que isso é o suficiente pra caracterizar um plágio? Isso aqui vai entrar num assunto antigo Que é quantas notas são necessárias pra se fazer um plágio O que exatamente a gente pode considerar plágio Esse assunto é tão vasto Que não é uma coisa tão simples de dizer assim Mas a gente tem que usar o bom senso Vou continuar A música é essa aqui Então, o pedaço em questão da música É esse aqui Que tem as notas Sol, Lá, Si I'm falling E acabou É só isso aí É esse pedaço que ele tá falando Que copiado da música dele Agora eu vou tocar aqui a música do cara Can't you see E só Depois ela segue outro caminho Enquanto ele tem a I'm falling E daqui pra frente Segue outro caminho São caminhos melódicos Completamente diferentes E nesse ponto Eles se encontram Esse é o primeiro ponto Que eu quero abordar assim Eu acho que é muito pouco Pra se fazer um plágio E quando você fala de plágio Você tá sendo plagiado É porque você tá sendo copiado Então a Lady Gaga Ouviu esse cara Fez toda uma música De cabo a rabo Daqui até ali E ela não fez sozinha essa música É porque ela é a pessoa Em evidência nessa história toda Mas cadê? Tem mais gente Tem isso também Que não falaram A música tem quatro compositores É a Lady Gaga E tem os nomes aí É porque daqui eu não tô vendo Tá ao contrário pra mim Não sei exatamente O que cada um fez da música Quem escreveu a letra Quem escreveu a música Quem escreveu a melodia Eu sei que tem quatro pessoas aqui Então quer dizer que a Lady Gaga Ouviu a música desse cara E no meio de tantas outras notas Dos outros compositores Não sei quem escreveu a letra Quem escreveu a parte melódica aqui E mais no meio de um trabalho De quatro pessoas Ali no meio a Lady Gaga parou E falou assim Não, peraí Eu ouvi a música de um cara Que tem três notas Que cabem aqui dentro Certinho Vamos usar as três notas desse cara Porque não vai dar em nada Não Não Eu só acho que essas três notas Combinam na música do cara Combinam em shallow E combinam em Dust in the wind também Só que tá em outro tom Não está no mesmo tom Mas a sequência melódica É a mesma Então se eu cantar essa música No mesmo tom da shallow E no mesmo tom da música do cara Eu vou ter também Essas três notas Sol Lá Si Só pra deixar clara A música tá aqui Então quer dizer que qualquer música Que tiver essas três notas Independente do tom É só botar naquele tom Que ela automaticamente Vai virar plágio Da música desse cara Não, peraí Bom, se ele pode achar Que a Lady Gaga Plagiou a música dele O compositor da música Dancing the wind Que é lá de 1977 Também pode achar Que ele plagiou a melodia Afinal de contas São só essas três notas E é aí que a gente entra nessa questão Eu acho muito pouco Três notas É muito pouco Pra você pensar em plágio É muito pouco E abre uma brecha Gigante Pra um monte de processo De outras pessoas Eu acho que não vai passar Esse processo não vai adiante Porque se passar Passou pra um Passou pra todo mundo O que a gente vai ter de processo De plágio Do plágio Do plágio Porque usou três notas Imagina a quantidade de músicas Que tem no planeta Que tem uma sequência qualquer De três notas Ou você esbarrar aqui Ou você esbarrar Numa música da França Ou você vai esbarrar Numa música da Espanha Ou você vai esbarrar Numa música brasileira Ou você vai esbarrar Numa música, enfim Japonesa Em algum momento Você vai esbarrar Numa música que tem Essa sequência E a pessoa que fez a música Antes de você Vai te acusar de plágio E a outra que fez antes dessa Vai acusar de plágio E a outra que fez antes Vai acusar também E a outra que fez isso Vai acusar também Se três notas é o suficiente para considerar um plágio, vai ter um efeito cascata devastador de nível nuclear no mercado da música. Mas essa evidentemente é a minha opinião, quero saber a sua, deixa aí embaixo seu comentário e claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Tchau!